Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A União Europeia, a OMS e o governo timorense firmaram uma parceria para reforçar o combate à Covid-19 em Timor-Leste. O embaixador da União Europeia, a Ministra da Saúde e o novo responsável da OMS em Timor-Leste, firmaram nesta segunda-feira uma nova parceria para reforçar a capacidade de Timor-Leste em mitigar doenças transmissíveis, especialmente a Covid-19. A parceria agora celebrada terá uma duração de 20 meses. A União Europeia financiará em cerca de 2 milhões de euros o programa. Este financiamento pretende tornar um sistema de saúde mais forte, eficaz e mais resiliente em Timor-Leste. Este é o segundo apoio que a União Europeia e a Organização Mundial de Saúde nos consideram para disponibilizar formações aos profissionais de saúde. O objetivo é melhorar as condições dos centros de quarentena e de isolamento com uma nova revisão sobre as regras de isolamento. Além disso, o acordo visa fornecer novos equipamentos médicos ao Laboratório Nacional para a implementação do programa de vacinação. Os promotores explicaram que o objetivo central visa não apenas reforçar o sistema de saúde do país, como também ajudar a montar operações eficazes de resposta à Covid-19. O emissor da União Europeia, Andil Andrius Jacobs, recordou os impactos sanitários, sociais e econômicos sem precedentes da Covid-19. Por isso, destacou a importância da existência de várias parcerias, como esta celebrada com a OMS, para responder aos desafios em Timor-Leste. A parceria visa, por outro lado, reforçar a capacidade de realização do teste, detenção e monitorização de casos associados à Covid-19. Pretende também reduzir o risco de impactos avançados na morbilidade e mortalidade e ainda aceder a pérditos técnicos e equipamentos de proteção pessoal necessários para a prevenção da doença. O projeto pretende também ter um alcance nacional, fazendo com que o nível do reforço do sistema de saúde possa chegar a todos os sucos. Timor-Leste tem atualmente seis casos ativos da Covid-19, com um total de 45 casos recuperados desde o início da pandemia. O país está no seu nono período de 30 dias do estado de emergência, que termina no início de fevereiro. Entretanto, o governo aliviou nos últimos dias as restrições, mantendo, apesar disso, limitações nas entradas no país. O Brasil, com mais de 210 mil mortos pelo novo coronavírus, arrancou esta segunda-feira com uma campanha de imunização com a vacina chinesa Sinovac, administrada a duas mulheres. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Ministério da Saúde do Brasil aceriu à pressão dos governadores regionais e antecipou o início da vacinação contra o novo coronavírus. Com a presença de vários governadores, o governo central resolveu alterar uma vez mais os planos depois de ter anunciado o arranque do processo para a próxima quarta-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou no passado domingo o uso de emergência da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório cinês Sinovac e que será produzida no Brasil. Foi igualmente aprovada a importação de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca, que será futuramente produzida pela Fundação Oswaldo Cruz no país. Após a sua aprovação, o governador do estado de São Paulo, João Doria, principal rival político de Bolsonaro, iniciou a vacinação dos profissionais de saúde do seu estado. Considerada uma vitória política de Doria depois de uma guerra ideológica travada com Bolsonaro sobre a Coronavac, o Ministério da Saúde acabou por comprar 100 milhões de doses da vacina. Apesar disso, o início da vacinação em São Paulo, sem esperar pelo início do Plano Nacional de Imunizações, zerou desconforto em alguns governadores, entre eles Willington Dias. De acordo com a nota do Ministério da Defesa, três aeronaves começaram esta segunda-feira, voos para serem distribuídas as doses pelo país. No Rio de Janeiro, a vacinação ficou marcada com um ato simbólico no emblemático Cristo Redentor, se fiado pelo governador do estado. Desde a semana passada que o governo brasileiro aguarda uma autorização da Índia para recolher o lote de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Os Ministérios da Saúde, Defesa e Relações Exteriores chegaram a iniciar o voo para a Índia na quarta-feira da semana passada, mas a viagem viria a ser adiada e não se conhece até a data, nenhuma data em concreta. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia, ao contabilizar o segundo maior número de mortos, com mais de 209 mil óbitos. Ocupa, por outro lado, o terceiro lugar em número de casos com mais de 8,4 milhões de infetados. A pandemia da Covid-19 provocou mais de 2 milhões de mortos, resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infecção em todo o mundo. A Agência Reguladora Sanitária Brasileira autorizou o uso da presença das vacinas contra a Covid-19 produzidas pelo laboratório Sinecinovac e pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca. Representa o último passo para iniciar a imunização no Brasil. Temos hoje sendo distribuídas 60 mil doses para seis hospitais escola de todo o estado. Essa distribuição vai se dar por meio de transporte refrigerado, com controle de temperatura, rastreado via satélite, acompanhado por escolta. Todo esse trabalho acompanhado por uma central de monitoramento, que neste momento a prioridade é a vacinação dos trabalhadores de saúde da linha de frente. Esta população é a nossa prioridade neste momento. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que, face à recente evolução da epidemia no país, impõe-se alargar o quadro de medidas para combater a Covid-19. Impõe-se, por isso, clarificar normas que têm sido objeto de abuso ou também alargar o quadro de restrições que aprovámos na passada quinta-feira. Assim, e em primeiro lugar, é proibida a venda ou a entrega ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não alimentar, como, por exemplo, em lojas de vestuário. Segundo, é proibida a venda ou a entrega ao postigo de qualquer tipo de bebida, mesmo cafés, nos estabelecimentos alimentares que estão autorizados a praticar o takeaway. Terceiro, é também proibida a permanência e o consumo de bens alimentares à porta ou na via pública nas imediações dos estabelecimentos do ramo alimentar. Em quarto lugar, são encerrados todos os espaços de restauração em centros comerciais, mesmo em regime de takeaway. Em quinto lugar, são proibidas todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações que promovam a deslocação e a concentração de pessoas. Sexto, é também proibida a permanência em espaços públicos de lazer, tais como jardins, que podem ser frequentados, mas não podem ser locais de permanência. Sétimo, solicitamos às senhoras e senhores presidentes das câmaras municipais que, tal como fizeram em março e abril, limitem o acesso a locais de grande concentração de pessoas, como as frentes marítimas ou ribeirinhas, bem como sinalizem a proibição de utilização de bancos de jardins, parques infantis ou equipamentos desportivos, mesmo de desportos individuais, como o ténis ou o paddle. Oitavo, são encerradas as universidades sénior, os centros de dia e centros de convívio. Nono, para reforçar a obrigatoriedade do teletrabalho, é determinado, por um lado, que todos os trabalhadores que tenham de se deslocar para prestar trabalho presencial, carecem de uma credencial emitida pela respectiva entidade patronal. E, por outro lado, todas as empresas de serviços, do setor de serviços, com mais de 250 trabalhadores, têm de enviar, nas próximas 48 horas, à Autoridade para as Condições do Trabalho, a lista nominal de todos os trabalhadores, cujo trabalho presencial consideram indispensável. Décimo, é reposta a proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana e todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 20 horas nos dias úteis e às 13 horas aos fins de semana, com exceção do retalho alimentar, que aos fins de semana se poderá prolongar até às 17 horas. Em Portugal, os votos dos idosos residentes em lares começaram a ser recolhidos por todo o país. Num lar em Lisboa, 58 eleitores estavam ansiosos por preencher os boletins com a sua escolha na Corrida Adalém. Adelaide Nevo, de 86 anos, não exerceria o seu direito ao voto nestas eleições presidenciais se não lhe fosse dada a possibilidade de votar antecipadamente. Os votos dos idosos residentes em lares começaram esta terça-feira a ser recolhidos por todo o país. Devido à pandemia da Covid-19, se os eleitores não podem ir às urnas, vão às urnas aos eleitores. Na residência Casas da Cidade, em Lisboa, 58 eleitores estavam ansiosos por preencher os boletins com a sua escolha entre os sete candidatos na Corrida Abelém. Eles estão a falar nisso para aí há dois meses. E, portanto, foi uma... nós começámos logo há um mês e tal para saber se seria possível ou não, ainda não tínhamos resposta. E, quando conseguimos perceber que era possível, organizámos logo tudo para que fosse possível. É muito importante, porque neste momento estão quase há um ano fechados aqui na residência, com limitações de ver as famílias e se fossem sair para votar ao fim do ano, eu acho que para eles não era quase honesto, porque estão há um ano sem poder sair, sem ver os seus e, de repente, obrigados a sair para votarem. Portanto, esta medida, para nós, foi muito, muito importante e para eles também, que são umas idades que fazem questão de votar e de poderem contribuir com o voto deles e fizeram imensa força para que isso acontecesse. E nós estamos muito contentes de ter conseguido, com a ajuda da Câmara e da Junta de Freguesia. Devido à pandemia da Covid-19, os idosos em lares e as pessoas em confinamento obrigatório puderam inscrever-se para votar antes do dia 24 e diretamente nas suas residências, com as autarquias a organizarem equipas para recolher porta a porta os boletins. Nós, no Conselho de Lisboa, temos 989 pessoas inscritas, entre lares e residências. Constituímos uma equipa de 40 pessoas da Câmara Municipal, um serviço que é coordenado pela Proteção Civil Municipal, distribuída por 15 equipas e que estão a atuar agora em toda a cidade, recolhendo os votos. Naturalmente, aqui estamos num contexto de lar, onde a organização é diferente da residência, mas está a decorrer com toda a normalidade este processo para que as pessoas participem neste ato que é importante para a vida do país. Garantir todos os procedimentos para que o voto seja secreto é uma prioridade neste processo. Dirigir-se às pessoas. As pessoas sabem que têm de estar em casa, desde logo, por razões de saúde evidentes, mas também há a necessidade depois das equipas deslocarem-se, garantir depois toda a privacidade do voto. Esta parte é muito importante, o voto é secreto e tem que ser também mantido nesta votação. E, portanto, depois das residências, as pessoas fazem o seu voto. Há depois aqui um conjunto de procedimentos que é, para além daquilo que é o tradicional, dobrar o boletim de voto, colocar num envelope. E depois é necessário a equipa colocar dentro de outro envelope e selar e depois entregar um comprovativo à pessoa que votou, como fez o seu voto antecipado. Em todo o país, são quase 13 mil pessoas, entre idosos em lares e pessoas em confinamento obrigatório, por estarem infectadas com o vírus SARS-CoV-2, que vão poder votar sem sair à rua entre hoje e quarta-feira. Em Portugal, as filas e confusão para encontrar as secções de voto surpreenderam os milhares de eleitores que decidiram exercer o seu voto antecipado em mobilidade. Considera que votar antecipadamente é uma boa modalidade de voto? Acha que devia haver outras além desta? Não, parece-me que esta chega. Não é preciso mais. Porque achei que ia ter menos gente e achei que era importante separar, diversificar os dias de voto, para que houvesse menos concentração de pessoas. Não vou estar no meu local da freguesia para votar no próprio dia. Portanto, decidi antecipar o voto e fazer o meu dever como cidadão. Foi mesmo, tendo em conta a situação atual da pandemia de Covid, que penso que seria uma melhor forma de destruir as pessoas e de haver menos contacto. Já participou de outra vez no voto antecipado? O que é que está a achar deste? Bastante afluência. Estava à espera que tivesse menos gente, sinceramente. Pouco mais de 7 ou 8 minutos, talvez 10. Portanto, a resistência é relativamente pequena. Muito embora, quando chegasse, a pessoa vinha aqui uma fila, mostra, disse, bem, vou assistir, venho à hora do almoço, mas na hora de resistência está a ser ultrapassada com vários minutos. Ok? É um bocado uma confusão, mas também diria que se fosse eu, não sei se faria melhor. Uma confusão em que sentido? Tudo misturado, uma pessoa não sabe bem onde é que pode pedir as informações e mete-se numa fila errada. Acho que, relativamente à afluência, fico bastante contente, porque tem imensa gente. É sinal que as pessoas não vão ficar em casa, independentemente desta pandemia. As pessoas estão a respeitar a distância. É sim, isto, acho que isto é muita gente, mas esperemos que as pessoas tenham uma boa escolha em relação ao seu voto, porque é muito importante. Numa altura destas, é preciso sabermos quem é que vai liderar melhor. Em Portugal, apesar dos termômetros andarem pelos zero graus, cerca de 20 pessoas chegaram antes da abertura das urnas para irem votar em Braga. Tiveram de esperar largos minutos ao relento para votarem para as presidenciais. Apesar de os termômetros rondarem os zero graus, cerca de 20 pessoas chegaram antes da hora da abertura das urnas em Braga para votar antecipadamente nas eleições presidenciais. Evitar aglomerações e filas foi mesmo a principal preocupação dos eleitores. Optei por questões de segurança, por causa do distanciamento social, para evitar o próprio dia 24 e também para fazer a gestão familiar dos miúdos e da própria. Hoje votei eu, para a próxima semana votará o outro membro da família. Esta vantagem de podermos votar mesmo não estando em casa, acho que é importante todos respeitarmos esse direito que temos e fazemos o esforço de pelo menos pedirmos essa autorização que nos dão de votarmos noutro sítio. Estava tudo separado, as mesas estavam todas separadas, divididas, havia gel. Como foi a primeira vez que eu vim votar aqui, eles indicaram bem para onde é que eu tinha de ir, o que é que eu tinha de fazer. Por isso não senti que estava muito cheio nem nada, está tudo direito lá dentro. Para a autarquia bracarense o ideal teria sido o adiamento das eleições, mas a organização do voto antecipado salda-se já como positiva. Temos todas as condições de segurança, distanciamento, organização dos espaços e seguramente iríamos ali generar a carga sobre as mesas de voto instaladas em cada uma das juntas de freguesia. E a resposta foi bastante positiva. Em Braga foram quase 6 mil aqueles que se inscreveram para votar hoje, dos quais 75%, 4 mil e 500 bracarenses e portanto acho que foi uma excelente opção e beneficiando das condições que aqui temos disponíveis. Em Portugal, 246.880 pessoas pediram o voto antecipado em mobilidade para as presidenciais de 24 de janeiro, quatro vezes mais do que para as legislativas de 2019. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.